Ora então malta, vamos lá para mais um unboxing e o que é que eu vos trago hoje, vou começar por vos mostrar a caixa. Ora, pela caixa vocês já veem que é mais um sistema de admissão direta, um filtro de ar, mas vou já abrir a caixa e vos mostrar o que é que traz. Para começar traz sempre papel desnecessário, traz também as borrachas, que vão ser necessárias para o filtro, traz aqui uma abraçadeira grande que é o que vai apertar o filtro ao carro, já vos mostro, traz aqui esta tubagem para direcionar o ar, traz aqui mais umas abraçadeiras e mais uma chapinha de fixação e aqui está o filtro. O filtro é daqueles que vem do género dentro de uma caixa, é fechado e tem algumas vantagens, atenção que esta caixa não é carbono, é imitação de carbono, apesar de ser leve, mas não é carbono, carbono, carbono. É um estilo, é um estilo. Ora, vantagens. O filtro já está aqui dentro de uma caixa, o que protege, como eu vos disse no outro vídeo, convinha fazer um género de uma tubagem fresca para o filtro, para isolar ali o quente do próprio motor ou fazer uma caixa. Este já tem o género de uma caixa, digamos assim, que protege do calor dos coletores, do próprio motor em si. E depois, também já traz esta tubagem que nos permite, isto parece assim, parece uma arma, permite direcionar o tubo à rua para ir buscar o chamado ar fresco, ou quanto mais fresco for o ar, melhor, melhor o carro puxa. E é essa a principal vantagem que tem em relação ao outro. O único contra, que se pode dizer que não seja assim um contra, é que o ronco destes filtros não é tão agressivo como os cónicos fora de uma caixa. Mas, lá está, tem a vantagem, faz um pouco menos de barulho, mas instalado corretamente, com uma puxada bem à rua, se calhar fica mais eficiente, porque a malta monta os outros e não direciona para lá o ar fresco. Depois diz que o filtro não rende, porque lá está, se estiver a apanhar quente, o ar, quanto mais quente for, menos rendimento o carro tem. Este permite uma instalação mais simples para ir buscar o ar à rua. É chegar por o filtro, por a tubagem, ver onde é que ele vai buscar melhor à rua e já está. Mas pronto, é mais uma opção de filtro, tem o outro, tem este. Eu vou deixar na descrição também o link deste filtro, para vocês verem o preço, quanto é que ele está. Não vale a pena estar aqui a dizer, porque depois eles fazem promoções e está mais barato ou mais caro. E depois vocês vão lá e o preço está errado. Mas, e é isto. Espero que tenham curtido mais este unboxing. É um unboxing rápido, só para vos mostrar algum do material que se anda, que se anda, não, que anda por aí à venda nos sites online. Material barato, não é muito caro e poderá dar jeito a quem não conheça ou não saiba onde comprar. Está, malta? Fiquem bem. Na descrição está o link do filtro, redes sociais, plataformas de apoio. E aí E aí E aí Obrigado.